Olha, gente, eu estava parando e pensando, e eu queria dividir esse pensamento com vocês, porque eu acho interessante a gente pensar nessa perspectiva, que o futebol brasileiro vive um momento curioso, que é um momento onde forças se reajustam, forças se reafirmam, forças se reequilibram. O que eu estou querendo dizer com isso? Até duas, três temporadas atrás, a gente não tinha um faturo hoje super presente no futebol brasileiro, que se chama TAP. Então, clubes que tinham uma administração péssima, ou que foram extremamente responsáveis em temporadas, e temporadas, e temporadas, e temporadas, esses clubes estavam em posições que eles basicamente cavaram para estar ali. Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Curitiba, estou tentando ver se eu penso em outros clubes. E quem você tinha crescendo, subindo? Clubes que tinham uma organização, clubes que tinham uma administração correta, clubes que optavam por um caminho de austeridade financeira. Então, é que a partir do momento que você tem um fator econômico mudando essa rota, o que que acontece? Você tem esses clubes, como por exemplo Bahia, como por exemplo Vasco, como por exemplo Botafogo, voltando muito forte ao mercado, fazendo times fortes, e clubes como Atlético, clubes como Fortaleza, que eu acho que são os dois principais expoentes, eles começam a ter concorrentes significativos, e esses concorrentes que não fizeram por onde estão, que optaram por um crescimento artificial, eles tomam o lugar de quem optou pelo caminho certo. E por que eu estou falando isso? Eu não estou chorando, falando, ai nossa, a SAF que está tirando o lugar do Atlético. Não é isso. A SAF é uma realidade, o Atlético lutou pela lei da SAF. O Atlético buscou a realização da lei da SAF, apesar de achar que o Atlético, durante esse caminho, ele se equivocou de diversas maneiras. Mas, quando você tem esse processo de reorganização, de embaralhamento do futebol brasileiro, podemos dizer assim, eu acho que o Atlético, que era um clube que vinha num caminho muito legal, vinha num caminho de romper barreiras, vinha num caminho de, assim, criar questionamentos importantes históricos no futebol brasileiro. Muita gente não leva em consideração isso, cara, mas o que o Atlético vinha fazendo no futebol brasileiro, ou vem fazendo no futebol brasileiro, de romper a barreira dos 12 grandes, mas, pra mim, é história. Então, assim, ele precisa se afirmar. Ele precisa voltar a se afirmar. Porque o futebol brasileiro, ele mudou. John Textor, Ronaldo, 777, sabe? Grupo City. Eles são novos elementos no futebol brasileiro. E, a partir dessa nova estrutura, você vai precisar se reafirmar. Você vai precisar entrar nesse novo desenho de uma maneira sólida o suficiente pra que o clube, ele não seja uma lembrança. Pra que o clube não seja, pô, mas o Atlético, ele cresceu, mas quando chegaram as safes, o Atlético, ele voltou a uma posição que o pessoal é doido pra ver o Atlético. Eu não tiro isso da minha cabeça. Os grandes clubes, ou os que sempre foram considerados grandes, por causa de CEP, por causa de acordos políticos, eles não querem ver o Atlético ali. Então, pro Atlético, o desafio é ainda maior. Não tá fora do eixo por questões econômicas, mas por estar passando por esse momento de reorganização, de reestruturação do futebol brasileiro. Então, quando eu chego pra vocês e falo que a gente tem uma classificação pra libertadores como uma das mais importantes dos últimos anos, é porque o futebol brasileiro, ele precisa dessa resposta do Atlético. E o Atlético precisa dessa resposta pra ele mesmo. Porque esse campeonato tá muito claro. O Bragantino, o Grêmio, o Grêmio não, o Grêmio é um clube organizado, mas o Bragantino, o Botafogo, sabe, são clubes que estão ali que se reestruturaram a partir de um dinheiro vindo de fora. E hoje são clubes que provavelmente vão estar na próxima Libertadores. e o Atlético, ele precisa se acostumar com isso. Nas próximas temporadas, talvez o Bahia esteja mais forte por todo o investimento do Grupo Sítio, o Vaifo esteja mais forte por todo o investimento na 777. A gente veja outras SAFs chegando no futebol brasileiro. E o desafio pro Atlético é com SAF ou sem SAF, porque a gente sabe que o Atlético também está na luta pra virar uma SAF e se adaptar a esse cenário do futebol brasileiro. ele continua forte, ele continua brigando. Que a metodologia, que o projeto do Clube Atlético Paranaense em um primeiro momento sustente brigas relevantes, sustente a manutenção num protagonismo, pra partir daí, quando a SAF chegar, aí a briga ser diferente. porque as SAFs até agora no futebol brasileiro são uma salvação. O Atlético não precisa de uma salvação. O Atlético precisa de um parceiro. E o fato das SAFs terem sido vendidas de maneira tão barata pra clubes que vinham dando prejuízo, e o Atlético é um clube que ano através de ano vem dando superávit, atrapalha o próprio projeto do Atlético. Mas tudo bem, o parceiro vai chegar. Eu tenho certeza que o parceiro vai chegar. E o momento de explosão do Atlético vai existir. Mas até lá o Atlético precisa sobreviver. Até lá o Atlético precisa se bancar. Até lá o Atlético precisa se manter. E a classificação pra Libertadores desse ano faz parte de todo esse processo. A classificação pra Libertadores desse ano diz, beleza, o Botafogo pode ter 20 milhões de folha, o Bragantino pode ter uma folha quase que o dobro do Atlético, mas o Atlético com 6, com 7 milhões. Ele continua estudando na Libertadores, ele continua recebendo premiações significativas, ele continua revelando, ele continua vendendo. O Atlético continua funcionando com SAF e sem SAF. O Atlético continua se impondo com SAF ou sem SAF. É isso que eu quero passar pra vocês. Eu acho que esse é o recado mais legal nessa questão de, como eu falei, embaralhar, embaralhar as cartas. futebol brasileiro, ele tava indo pro caminho, reiniciou quase tudo. E assim, eu acho que quem gastar mais vai ser recompensado na maioria das vezes. Vai ser recompensado na maioria das vezes. A gente vê, por exemplo, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá numa dívida aí, bilionária, porque gastou mais em 2021. e ganhou tudo. O Atlético, ele pode pegar e gastar de maneira irresponsável. Mas uma das grandes marcas, uma das grandes características do clube vai ser um clube sustentável. E eu não quero ver o Atlético optando pelo caminho mais fácil. Eu quero ver o Atlético se fortalecendo ao ponto de vou pra uma trajetória de me bancar. Vou pra uma trajetória de me justificar. vou pra uma trajetória de me me impor. O Atlético precisa se impor. Não só dentro de campo. Dentro de campo também. Uma coisa é direcionadamente ligada à outra. Mas a gente tá falando se impor nessa estrutura do futebol brasileiro. E uma classificação pra Libertadores é muito importante. Sabe? Tá entre os maiores e melhores é muito importante. Então esses 12 jogos eles são importantes pro centenário, eles são importantes pra várias situações financeiras e esportivas. Mas eles são muito importantes pro momento histórico que vive o futebol brasileiro. Eu acho que nunca tivemos tantas mudanças de patamar no futebol brasileiro. Fortaleza, Atlético até mesmo os clubes safes estão mudando de patamar que agora tem grande. Então assim confiança em Petralha confiança no projeto mas o Atlético vai precisar da resposta. Resposta seja rápida urgente 12 jogos. Tchau.